Música 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 Tem que trabalhar, tem que trabalhar, Bernardo. Entra por de novo. Agora deixa a mão. Só e pega. Eles só tem isso com os assos. Só e pega. Vamos trabalhar, Bernardo. É sentiu de novo. É sentiu de novo. Bora, gente. Bora, Bernardo. Diva! 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Amei. Amei. Tem que levar, Bernardo. Não brinca, Bernardo. Passou nessa aula. Não te precisa, Bernardo. Não tem que trabalhar. Tem que pegar, Bernardo. Onde é que é, Bernardo? Tá faltando pedaços juntos, mano. Sim, então sim. Responde, tá faltando a resposta. Boa! Boa, cara! Boa! Boa! Vem com os dados. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vem com os dados. Boa. Boa! Considera passado de pondermal, cê. Estava certo. O que é a citação? 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 Que tempo, né? O que é a citação? Não! Vamos lá! Aos dois minutos do segundo round, os dois minutos do primeiro round, o calcete é a decisão do homem azul. Aplausos